Gemina Sulia, oferecimento. Grupo Frangos Califórnia, atacado de frangos, frios, laticínios e bebidas. Faça seu pedido através do telefone trinta e cinco três cinco cinco um setenta sessenta e dois. Califórnia Eventos, o espaço acomoda até duzentas e cinquenta pessoas e é ideal para qualquer tipo de evento. Seus convidados merecem o que há de melhor. Ligue três cinco cinco dois zero meia nove meia. Avon, seja uma revendedora. Mil Flores, a floricultura que realiza os seus sonhos. Panificadora Sabor de Minas, faça sua encomenda. E ao som do Inimigos da HP, nós estamos recebendo aqui o autor, né, de tudo isso. Aquele... O pai da criança. O dono do brinquedo. Ele é quem? Marquinho Bulete. O nosso secretário de cultura, esporte e turismo aqui no município de Baixopé, que é um dos mentores dessa festa magnífica. Marcos Bulete, muitas pessoas hoje na Conde Ribeiro do Vale. Como que tá aí o coraçãozinho diante dessa festa? Agora calmo. Depois que começou, começou. Tivemos a Flávia Oliver, Maurício, agora o Inimigos. A gente que trabalha nos bastidores, a gente sempre detecta coisas que o público nunca vai ver, a imprensa não vai ver. Começamos bem e temos ainda quatro dias e quatro noites pra curtir. Marcos, quanto que é o tempo de preparação até chegar hoje, sexta-feira, primeiro dia? Quatro, cinco meses. Se você faz um carnaval planejado, você leva quatro, cinco meses pra desenvolver. Escolher quais artistas, fazer licitação, entender o que que você quer, qual que é o projeto que você deseja. A gente tá muito feliz hoje, a prefeitura, de ver tantos jovens que saíam de Baixopé e hoje estão na nossa cidade curtindo o nosso carnaval. Então, 2015 já ficou marcado como o carnaval em que nossos cidadãos ficaram em Baixopé. Marcos Bulete, pra fazer o maior carnaval gratuito do sul de Minas, um ponto muito importante foi a segurança que vocês priorizaram. Isso é fundamental. Desde que começou, às 10 horas da noite, hoje, a gente monitora com a equipe da Polícia Militar, Polícia Civil, segurança, monitoramento por câmera. A gente tem o cercado, o gradil pra poder fazer a revista. Graças a Deus, hoje, tudo fluiu perfeito. Você pode reparar que a nossa apresentadora, Sarita Smarjá, tá no Carnavalesca, mais do que nunca, com a gente. Eu tô no clima, acabou já? Nada. Acabou? A gente só tá começando. Amanhã, Bruninho e Davi, João Paulo, às 6 horas da tarde, às 11 horas, Renato e Giovanelli, desfile das escolas de samba, lamba aeróbica, bloco Bejael, bloco Sistema, bloco Desliga da Justiça. Enfim, tá só começando o carnaval. Que bom, porque assim... O que é mais importante? O Gê Minas presente no Carnaval de Gosto Fé. Então, porque assim, ó, eu já entrei no clima, eu comecei toda certinha, eu fui pro meio desse pessoal todo aí e disseram que tem que entrar no clima. Então, eu já tô aqui, ó, toda preparada. Isso aí. Tô preparada. Isso aí. Então, a gente fica por aqui, nessa noite. Que? Amanhã, estamos de volta, a partir das 15 horas. Com o melhor carnaval gratuito do Sul de Minas. Pra gente finalizar, vocês internautas, continuem com mais um pouquinho de Inimigos da HP. E até amanhã, fiquem conectados. Gê Minas TV Online, no Carnaval Gosto Fé 2015, os melhores momentos, é aqui na Gê Minas TV Online. Abraço a todos, Inimigos da HP. Até amanhã. Obrigado. Obrigado. Conto de fada que começa na balada, historinha pra maiores de uma princesa que tem pegada. Segura. Sabe aquela princesinha antiga, do tipo sempre passiva, que acordava com um beijo? Pois é, os tempos mudaram bastante, nada mais é como antes, ela é dona dos desejos. Sabe aquela coisa de princesa que deixava o sapatinho, história de cinderela? Pois é, hoje ela deixa o telefone, sorte do cara que saque, lembra de ligar pra ela. Vai pra balada, dirige seu próprio carro, chega de madrugada, é carinhosa, mas é mandona. Branca de nave passou e a cinderela ficou, a princesa agora é do tipo filhona. Minha princesa, bebe cerveja, sobe na mesa e vira o cabeção, cara a metade, minha alma gêmea. Eu sou cachaça, ela é o meu limão. Alô galera, nós somos os Inimigos da HP e também estamos aqui no Geminas TV Online.